Mudando de assunto, a Prefeitura de Votorantim intensifica a partir de hoje a vacinação contra o HPV. Também vai ter atenção especial para a febre amarela. Vamos ao vivo até a cidade. Detalhes com a repórter Amanda Campos. Boa tarde, Amanda. Oi, Barazal. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Isso mesmo, os adolescentes, as meninas com idades entre 9 e 14 anos e os meninos com idades entre 11 e 14 anos já devem ser imunizados. Os pais e também outros responsáveis por esses adolescentes devem levar os jovens a uma unidade básica de saúde ou também da estratégia saúde da família, sempre de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada um desses postos de saúde. Só lembrando que essa campanha, essa intensificação vai acontecer aqui no município até o dia 30 de novembro, mas é bom, claro, nunca deixar para a última hora. Lembrando, eu quero destacar ainda que esses adolescentes só estarão 100% imunizados se tomarem as duas doses dessas vacinas. Uma agora e outra daqui a seis meses. Quem está aqui ao meu lado e tem mais informações para nos ajudar a entender a importância disso é a Viviane Aparecida de Paula. Ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Viviane, a principal preocupação de vocês no momento é com essas meninas, né? Por quê? Boa tarde. Boa tarde, porque a maioria das meninas só recebem a primeira dose e não vem completar o esquema. Relembrando que ela só vai estar imunizada com as duas doses da vacina. Alguns pais, conversando com a nossa equipe de reportagem, ficam um pouco inseguros porque acham que as meninas e os meninos são muito jovens para tomar essa vacina. O que você tem a dizer a eles? Que é importante a prevenção do HPV antes da iniciação sexual para que ela já esteja protegida. Hoje em dia é ruim falar de iniciação sexual aos 14 anos ou é o que a maioria já faz? É o que a maioria já faz. Bom, vamos falar então um pouco também sobre a importância dessa vacina. Para que as pessoas, esses adolescentes, devem ser imunizados? Essa vacina protege eles do que exatamente? Câncer de colo de útero, câncer de pênis e os outros tipos de câncer que estão relacionados com o HPV. Sintomas. As meninas que estão de olho aí na nossa reportagem, como é que elas podem de repente identificar que podem estar com o HPV? Geralmente apresenta várias verruguinhas na região genital. Aí tem que estar indo até o ginecologista para ter o diagnóstico correto. Ok, Viviane, muito obrigada. Vamos falar então um pouco sobre febre amarela. Como o Barazal falou no início da nossa entrada ao vivo, recomeçaram aí essas vacinações que serão aplicadas de acordo com o cronograma também de cada unidade básica de saúde. Por exemplo, na segunda-feira, quem é que pode receber o público para a aplicação da vacina? É na Vila Nova Veltorentim, Barra Fundo e também Jardim Cristal. Na terça-feira, Pró-Mar, Vila Amorim e também Jardim Tatiana. Na quarta-feira, Greenville, Vila Garcia e também Jardim Serrano. Na quinta, Novo Mundo, Rio Acima e Clarice. E também na sexta, Parque Bela Vista, Jardim Archila e também Itapeva. Fiquem de olho aí nos cronogramas. Não deixem de se imunizar e de levarem as crianças e os adolescentes também para se protegerem. Eu volto com você aí no estúdio, Barazal. Ok, obrigado, viu, Amanda?